De dois casos, não está contra o governo, o parlamento está separado do governo, então eu quero ir para o Sr. Tyson, para dar mais informações. E no primeiro caso, eu também tomo nota de um âmbito narco com o caso contra o governo. Um de meus compromissos dentro do governo, aqui está com a nota de uso de abogado externo, se não, eu trabalho com o departamento e o caso de demanda do departamento concernente. Isso é o que eu posso dizer. Eu mesmo não conheço detalhes do caso, eu estou agora a rebrifo, mas a tarde há um tocando DJ, naturalmente, porque eu estou mais quieto na altura, mas é um caso regular de um antena contra o governo e meus gostos de centenares na Corte de Caba. Se dado o caso, saem coisas de caso, o que é importante é que eu tenho que adressar, mas eu não tenho muita informação.